Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja me assistindo, independente da hora que você esteja me assistindo, está definido aí os oito grupos da Liga dos Campeões, vou estar passando para vocês, né? Deixe o like, se inscreva no canal que você me ajuda muito. Então vamos lá, sem delongas aqui, o grupo A é Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers, tá? Eu acho que os dois times que vão passar para mim vai ser o Liverpool e o Ajax. No grupo B, Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Clube Bruges, eu acho que eu passo o Atlético de Madrid e o Porto. No grupo C, Bayern, Barcelona, Inter de Milão e Victoria Pilser, peço perdão se eu citei errado, para mim passa o Barcelona e o Bayern de Munique. Grupo D, Frankfurt, Tottenham, Sporting e Olympique de Marseille, para mim nesse grupo passa o Tottenham e o Olympique de Barcelona e o Olympique de Barcelona, no grupo E, Milan, Chelsea, RB Salzburg, Dinamo de Zagreb, né? Nesse grupo, para mim passa o Milan e o Chelsea. Grupo F, Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar e Celtic, para mim passa o Real Madrid e o Shakhtar. No grupo G, Manchester City, Dortmund, Sevilla e Copenhagen, para mim passa o City e o Dortmund. E no grupo H, aí o grupo da morte talvez, disputando aí com o grupo C que tem Bayern, Barcelona e Inter. Mas no grupo H tem PSG, Juventus, Benfica e Macabley, se eu não me engano, posso ter falado errado. Eu acho que passa Paris Saint-Germain e Juventus, beleza? Então, esses foram grupos aí, a UEFA acabou de sortear os grupos da Liga dos Campeões, das 32 equipes, tá? E esses são, para mim, os favoritos a passar de cada grupo, beleza? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal que você me ajuda muito. E partiu! Valeu!